As digitais encontradas nos veículos dos seis taxistas mortos na semana passada não são do suspeito Roger de Almeida Vazac, preso na noite de sábado. De acordo com o delegado Kleber Ferreira, o fato de não terem sido encontradas impressões digitais do suspeito não esgota a hipótese de que ele poderia ser o autor dos crimes. Três taxistas foram assassinados na capital com tiros de calibre .22 na madrugada do dia 30 de março. Na mesma semana, outros três foram mortos também por uma arma .22 na cidade de Santana do Livramento e em Rivera, no Uruguai. Tomaram posse hoje à tarde dois novos secretários estaduais. A mudança nas partes da administração e meio ambiente foi motivada por motivos pessoais dos antigos secretários. No meio ambiente, Carlos Fernando Nidesberg tomou posse no lugar de Hélio Corbellini, que deixa o cargo por problemas de saúde. O novo secretário estava na Fundação de Proteção Ambiental e quer dar atenção especial à preservação de praças e parques e a questões do lixo, além da geração de energia. O Rio Grande do Sul hoje tem os leilões de energia tido o potencial de atrair grandes investimentos para cá. Mas é necessário diversificar. Além da energia, olha que a gente tem espaço para biomassa, tem espaço para várias outras formas de energia limpa aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Nossa matriz energética no Brasil já é uma matriz energética mundialmente exemplar. Vamos fazer com que o Rio Grande do Sul contribua cada vez mais para esse exemplo para o mundo. Na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, sai Estela Farias. A deputada retorna à Assembleia Legislativa e vai concorrer à presidência do PT de Porto Alegre. Assumiu a secretaria Alessandro Barcelos. Ele deixa o DETRAN destacando a Operação Balada Segura como um dos principais marcos da gestão e pretende dar continuidade aos programas já implantados no governo. E reforçar aqueles programas como o Otimizar e o Fornecer, que são programas que mudaram a relação do estado. Num primeiro momento com o patrimônio público e no segundo momento, no caso do Fornecer, com as compras públicas podendo trazer para dentro daquilo que eram compras do estado com um ou dois fornecedores, um inúmero número de fornecedores de pequeno e médio porte do nosso estado e com isso dinamizando ainda mais a nossa economia e principalmente contribuindo para a redução de gastos e economia no estado. E no fim da tarde, tomou posse na sede do DETRAN o novo presidente, o advogado Leonardo Calderzin. Começou hoje o 5º Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. O evento gratuito tem diversas atividades e espetáculos. O homenageado desta edição é o ator Rogério Lauda, que faleceu recentemente e integrava o grupo Povo da Rua. Na próxima sexta, as peças serão apresentadas em diversos pontos do centro da cidade. No sábado, se deslocam para outros bairros. No domingo, na Redenção e arredores. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã às 10 para 7. Tchau. 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 Tchau.